Fala galera, olha nós aqui de novo e hoje vamos mostrar pra vocês a debulha do feijão de arranca, feijão carioca, feijão que todo mundo conhece, mas acredito que o processo da debulha poucas pessoas sabem né, pessoas da cidade principalmente, mas hoje vocês vão conhecer, olha aqui ó, tá juntinho já, a gente tinha espalhado ele aqui, pra ele terminar de secar, depois que a gente arrancou, porque sempre tem alguma bajinha que não tá totalmente seca, aí a gente bota pra terminar de secar, aí agora tá tudo junto, tamo esperando o rapaz com a máquina, vou mostrar de pertinho pra vocês, como ele tá bonito, olha só, bem carregado, vai render bastante, é uma coisa muito gratificante pra gente né, a gente trabalha suado, mas o resultado é compensativo, muito boa colheta, tamo só começando né, que aqui é só uma parte, porque tem mais ainda pela frente, tem outras roças ainda pra gente colher, e graças a Deus tá sendo muito bom, e é isso aí, vamos mostrar tudo pra vocês daqui a pouco, e até mais. letra gente, vamos ver se العatório, vôo, oi. E aí galera Aqui é o processo E tá aqui o resultado galera Terminamos Olha aí o tanto que rendeu o feijão E vai daqui Sai bem limpo já A máquina é muito boa E é isso aí Valeu aí quem assistiu o vídeo até o final E no próximo a gente tá mostrando mais coisas aí Daqui da nossa roça Deixa o like aí quem gostou Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda E até o próximo vídeo Valeu